Quarta-feira, 21 de agosto, neste exato momento, faz 33 graus aqui em Três Lagoas. A mínima registrada hoje foi 19 graus e a máxima chega aos 35. Vamos abrir aqui a janela do nosso TVC agora para vocês poderem acompanhar como que está o tempo aqui em Três Lagoas. Olha só, essas imagens aqui da nossa cidade, um pouco da nossa natureza e o sol claro ali, né? Bem claro, bem quente aqui em Três Lagoas, a máxima aqui 35 graus. Tempo seco, mas ainda temos, né? Tempo cinzento, mas ainda temos algumas cores pela nossa cidade, como os IPs, IPs brancos, IPs rosas e também muitas outras cores aí da nossa natureza. Mas olha só, gente, é um alerta muito grande esse tempo seco que nós estamos vivendo, né? Nós estamos aí nessa semana e vamos finalizar essa semana na sexta-feira com calor, mas o final de semana será de frente fria. As condições continuam ensolaradas, então, né? Por todo dia aqui em Três Lagoas até na sexta-feira. As rajadas de vento estão mais ou menos a 27 km por hora e a umidade relativa do ar continua baixa. Vamos saber aqui como que fica, então, as temperaturas para amanhã aqui em Três Lagoas e nas demais cidades da região leste. Três Lagoas mínima de 20 graus, já vamos começar aí, né? A quinta-feira com 20 graus, máxima de 37. Dois graus, né? Mais alto do que hoje. Hoje nós estamos com 35 de temperatura máxima. Brasilândia mínima de 18 e máxima de 37 também. Em Água Clara mínima de 19 e máxima de 37. Em Aparecida do Tabuado, vamos saber que esses estão parecidos. Olha só, 19 de mínima e 36 de máxima. Paranaíba mínima de 17 e máxima de 36. Inocência mínima de 21 e máxima de 36 graus. Essas são as temperaturas para amanhã, então, quinta-feira, aqui para Três Lagoas e as demais cidades da região leste.